Hoje eu senti vontade de sair do seu caminho De andar por outra estrada Mesmo que eu vá sozinho, sozinho Pois talvez não seja justo Eu ficar te atrapalhando Vou, mas não esqueças nunca Que vou, mas vou chorando Vou chorando, pois te amo E sozinho não vou ter felicidade Minha vida vai ser triste O meu mundo vai ser feito de saudade Vou chorando, pois te amo E sozinho não vou ter felicidade Minha vida vai ser triste O meu mundo vai ser feito de saudade Minha vida vai ser triste 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 Amém.